Olá pessoal, como é vocês? Péu treino de perna, os caras exageraram aqui, botaram muito, a máquina tá perigosa já, só que não tem outra para fazer, então tem que fazer esse, ou fazer sustênice, né, fazer sustenido com a barra e forçando, não tem o que fazer, só tem essa aqui mesmo, aí fazer abdominal, depois de corrida, se gostar do vídeo, se identificar, compartilhe, deixe o like, não esqueça de se inscrever, ative as notificações, seja sempre presente na playlist, vai ser bem recebido, pode adicionar comentários, tamo junto, pro bem e pro mal, o que quiser, lembrando que tem que trazer pra internet, o que faz bem pra internet, né, eu trago vitamina, esporte, trago viagem, coisas boas, né, eu uso a internet de maneira inteligente, né, como eu sei que a gente tá conectado, dificilmente eu trago más energias, então eu sempre me conecto, universo, coisas boas, né, os problemas eu deixo pra lá, tento trazer a solução, é sempre bom um programa de problematização, mas eu não gosto, aí eu deixo pra quem gosta, né, vamos junto aí, aqui vamos, e saúde aí pra todo mundo aí, saúde não, né, ciência mesmo, cardiovascular, é, respiratório, né, parelho respiratório, cardiovascular, tudo funcionando, a gente tem que saber que é uma sistemática, né, elas sincronizadas, são elementos sincronizados, né, inclusive o cérebro, né, já com muito problema, as doenças vêm, né, a gente nem sabe assim que a gente tá com problema, mas aí as doenças vêm, um problema lá atrás que não foi resolvido, então, sempre manter a cabeça sã, e pra manter a cabeça sã, eu acredito muito no aparelho circulatório, né, a gente tem que tá com um cardio bom, os pensamentos vêm bons, tudo vem bom, se tu tiver com cardio legal, né, eu acredito muito nisso, tá vendo? É velho falando. É, Cadu? Oi, menina! Obrigada. Obrigada.